Ouvir Ele me libertar Defender Os cabelos Com que a paixão não vê Veio Para o preu sem a misa Desceu do deserto E fez um futuro Desabraxado, escuro E a luta de alope-elo Veio trazer A rei sua intenção De um ser que ao morrer de amor vive com a morrer Vale acrescentar que mesmo que tudo sabe em torno de lei Não vai tomar a morrer, isso será difícil a valer Porém milagres com ele Não fará jamais que eu vou viver a ver O sol aos seus corpos e a terra uma pedra sem cor Se me rapidando, meu amor, meu viver O sol aos seus corpos e a terra uma pedra sem cor Nada tem mais poder que o desejo Encolhendo tudo, caminhando profundo e além do final crescer Quero correr-me e me levar Deve-lhe Gostar dele no chão que a paixão merece O perigo do bar, do bar, do meu Senhor me desabezceu O deserto e fez o futuro desabrochado escuro E a luz do dia, o meu, veio trazer a bênção A intenção de um ser que ao morrer de amor vive com a morrer O sol aos seus corpos e a terra uma pedra sem cor Se me rapidando, meu amor, meu viver O sol aos seus corpos e a terra uma pedra sem cor O sol aos seus corpos e a terra uma pedra sem cor O sol aos seus corpos e a terra uma pedra sem cor